Gostaria de conhecer as principais informações da bula do hidróxido de magnésio? Então assista esse vídeo até o final! Olá pessoal, aqui é a Thalita Lima, farmacêutica do canal Vida de Farmácia. No vídeo de hoje vamos falar sobre o hidróxido de magnésio, também conhecido como leite de magnésio. Pra que serve e como tomar? Assista e confira! Mas antes, convido você a se inscrever aqui no canal e ativar todas as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Caso você queira conhecer a importância e benefícios do magnésio para a saúde, clique no card que irá aparecer aqui em cima ou no link que deixarei na descrição desse vídeo. O hidróxido de magnésio é um composto que é praticamente insolúvel em água e reage com ácido clorídrico no estômago, formando cloreto de magnésio e reduzindo a acidez gástrica. O hidróxido de magnésio também age aumentando a retenção de água no lúmen intestinal. Comercialmente, o hidróxido de magnésio, também conhecido como leite de magnésio, se apresenta na forma de suspensão. Não possui tarja, é considerado um medicamento isento de prescrição e pode ser indicado pelo farmacêutico. Indicações O hidróxido de magnésio é indicado como laxante para o tratamento da constipação ocasional e como antiácido para o alívio de azia, má digestão e hiperacidez gástrica. Contraindicações É contraindicado para pacientes com hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula. Advertência e precauções Pacientes com insuficiência renal ou menores de 2 anos deve consultar o médico antes de tomar esse medicamento. O magnésio pode atravessar a barreira placentária e é excretado em pequenas quantidades no leite materno. Por isso, mulheres grávidas e amamentando deve consultar o médico antes de tomar esse medicamento. Posologia O hidróxido de magnésio pode ser tomado, diluído ou não em água e a dose depende da indicação. Como antiácido, para adultos e crianças de 12 anos ou mais, utilizar de 5 a 15 ml conforme necessário. O paciente pode repetir a dose sempre respeitando a dose máxima diária, que é de 45 ml a cada 24 horas. Para crianças de 2 a 11 anos, tomar 5 ml conforme necessário, podendo repetir a dose sempre respeitando a dose máxima diária, que é de 30 ml a cada 24 horas. Como antiácido, o período máximo de uso recomendado desse medicamento é de até 14 dias consecutivos. Como laxante, para adultos e crianças de 12 anos ou mais, tomar de 30 a 60 ml uma vez ao dia. Para crianças de 6 a 11 anos, de 15 a 30 ml uma vez ao dia. E para crianças de 2 a 5 anos, 5 a 15 ml uma vez ao dia. Como laxante, o período máximo é de 3 dias consecutivos. Para crianças menores de 2 anos, o médico deve ser consultado e acompanhar o tratamento. Caso queira consultar a bula ilustrada de outras apresentações de magnésio, como cloreto de magnésio e sulfato de magnésio, clique no card que está passando aqui em cima ou no link que deixarei na descrição. Não se auto-medique. Procure sempre orientação médica ou farmacêutica. Dúvidas e perguntas? Deixe abaixo nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer uma versão ainda mais resumida desse vídeo, siga também no Instagram. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas da área. Obrigada e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!